e aí beleza bom tem algumas pessoas que estão me cobrando já tem um tempo que a gente está trabalhando no falcão né dando uma lavada nele aqui que eu tive usando o carro vou só dar uma mostrada para vocês como é que está ficando o teto o teto está prontinho o que está faltando um acabamento zinho de verniz é vou explicar para vocês aí porque que esse teto demorou tanto e para você que está animado aí de repente fazer um trabalho aí com pintura automotiva usando somente o spray eu vou explicar porque que esse teto demorou tanto tempo para ficar pronta o que pessoal bom então galera é então estou mostrando para vocês esse vídeo aqui esse trecho que eu a gente fez a pintura é qual o problema que a gente tem de pintar uma superfície tão grande como um teto é justamente a questão do alcance e da força do do esguite do jet então a gente tem que dar passadas curtas né porque se pulverizar demais a superfície não pega por conta da força do spray do jet que é totalmente diferente quando você usa uma máquina profissional a máquina profissional ela tem uma pressão muito muito grande então você pode pulverizar mais pode aumentar a distância e pulverizando mais as marcações das passadas elas não ficam né na pintura no caso do jet foi um desafio muito grande né porque o teto é as passagens teve que ser curtas né e o teto é enorme então ficou um pouco marcado aí as passadas né eu vou mostrar para vocês daqui a pouco dele já pronto mas aí você vai ver poxa é o teto ficou bom mas vai ver a imagem que o teto ficou realmente bom mas o que que eu fiz galera é assim que eu vi como uma estratégia né depois que eu terminei o teto eu de cara não invernizei se pode ver que o teto não tá invernizado ainda né não tem um acabamento de verniz mas o que que eu fiz eu usei o carro normalmente e se não me engano já tem acho que uns 30 dias cara que eu pintei esse teto ou mais eu não lembro agora exatamente o tempo mas já tem um tempo já um mês um pouco mais de um mês que eu pintei o teto e assim cara eu percebi que as partes que estavam mais marcadas o sol ele meio que ele meio que queima e aí eu fui lavando o carro e aí eu nem cheguei a dar acabamento de lixa não pessoal só lavando o carro e usando e o que que aconteceu as marcas onde estava passada mais grossa que teve um pouco mais de acúmulo ela ela foi queimada pelo sol então só foi ele queimando meio que igualou ali a a a superfície toda né eu ainda tô dando uma pesquisada uma pesquisada para ver como é que eu vou fazer esse verniz porque teoricamente se eu for usar um verniz enlatado e a passada vai ficar curto também então eu vou ver se de repente talvez eu deixando um tempo aí sem lixar e tal talvez o sol coma essa esse excesso de verniz aí fala galera então voltando aqui é tive que esperar outro dia que eu já tava à noite né então tá aí o teto sequinho beleza ainda falta dar um trato no verniz a gente vai dar um trato aí no verniz desse teto beleza então pessoal sei que tem uma galera que tá acompanhando aí eu até recebi algumas cobranças aí nos comentários comentários aí pô Bruno cadê o projeto do Fox tal pá bom é demorou um pouco pessoal porque falta de tempo também né eu trabalho né eu tenho empresa né de marketing digital e agora também tô com alguns projetos novos aí estou dando para algumas coisas novas aí e grana também né pessoal então ainda falta algumas coisas aí para gente gravar questão de pneu que eu tô querendo trocar e tal é questão do da injeção do carro que eu tô querendo mudar algumas coisas aí tá tá um pouco acelerado tem que ver uns sensores aí e é isso aí pessoal então tá aí fiquei devendo para vocês é esse teto então o carro tá quase pronto pronto né choveu aí um pouco de ontem para hoje então tá só tá molhado aí é isso tá aí o carrinho tá limpinho lá velho ontem tô usando ele normalmente o pessoal quiser ver aí o carro como é que tá né tem que pensar quanto é que quanto tempo dura a pintura cara tá aí e a pintura tá boa tá zero né em vista do que a pintura tava né o carro tava todo queimado todo esbagaçado para-choque quebrado então o carro tá muito bom galera né então é uma economia grande de pintura e um projeto muito bacana aí né ensinou muita gente agora com relação à questão do farol aí gente ainda quer fazer algumas coisas também né eu quero desmontar as lentes né para poder polir por dentro e por fora da lente que é uma coisa que o pessoal tem cobrado né tem tido muita dúvida porque tem muita gente que tem feito polimento profissional e aí e mesmo assim ainda não fica bom né não fica tipo a gol veio da fábrica e tal então tem uma forma de fazer que é desmontar a lente do farol e polir por dentro e por fora o plástico entendeu pessoal então a gente vai tá fazendo isso aí né a gente vai fazer esse procedimento vai gravar ainda não sei quando mas a gente vai fazer beleza então ainda falta os detalhes pneu né injeção do carro que a gente vai dar um ajuste aí para dar uma afinada na injeção do carro né para-choque traseiro também a gente quer dar uma ajeitada aí tem algumas coisinhas ainda para fazer no para-choque traseiro né então a gente vai gravar isso também né então tem muita coisa aí pessoal mais e aí eu tava devendo esse vídeo para vocês depois a gente vai fazer um vídeo bacana e contando todo o projeto e tudo que foi feito beleza então é isso aí se inscreve aí no canal deixa o joinha aí continua acompanhando pessoal e aí